João Vicente, gaiteiro e tecladista da banda de rock Nenhum de Nós, morreu aos 58 anos em Porto Alegre, nessa terça-feira, 26 de março. Ele lutava contra um câncer de rim que era tratado na capital gaúcha. A causa da morte do músico foi insuficiência hepática, segundo o Hospital São Lucas. O vocalista do Nenhum de Nós, Ted Correia, publicou uma nota nas redes sociais em nome da banda, lamentando a morte de João Vicente. O último show de João Vicente com a banda ocorreu em janeiro deste ano, em São Francisco de Paula, na região da Serra Gaúcha. Antes, ele participou da temporada de cinco shows do espetáculo Acústico 100, no Teatro São Pedro. João Vicente nasceu em São Gabriel. Ele entrou no Grupo Nenhum de Nós em 1994, há 30 anos. Era descrito pelos amigos como um revolucionário no acordeon. Ele tocava diversos instrumentos, como piano, gaita, gaita de botão, gaita cromática e violão. O velório do músico é realizado no Crematório Metropolitano de Porto Alegre, nesta quarta-feira. A cerimônia final aberta ao público ocorrerá até às 18 horas.